Moranguinho, aventuras em tutti frutti 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 Que teve a ideia da corrida É meio que uma forma de agradecer a ela Ah, isso é uma coisa legal Tá legal, então temos que lembrar de nos covar Usar uma flor cor-de-rosa O que acontece se fizermos algo errado? Tudo bem, Amora Não se preocupe em ser perfeita Nós faremos o nosso melhor Agora, vamos lá, temos muito a fazer Mas continue pesquisando, Amora E até mais tarde Tchau, menino Eu não ligo para o que Amoranguinho diz Eu não quero cometer outra gafe com a princesa nunca mais A corrida é a oportunidade perfeita Para eu provar que posso ter modos perfeitos O palco está uma beleza, meninas Ah, graças à Laranjinha Ela tem ótimos artigos decorativos na loja dela Bom, como todas vocês ajudaram Eu não quero que sejam as primeiras pessoas apresentadas aos pilotos quando eles chegarem Tá legal Eu também não entendi isso Por que temos que ser apresentadas aos pilotos tutti-frutis? É, todo mundo conhece todo mundo na cidade tutti-frutis Educação além da conta torna o evento mais especial É só mais uma tradição Oh, molanguinho Oh, oi, bebê tutti-frutis O que é tradição? Bem, uma tradição é algo que é sempre feito da forma como era no passado Oh, por quê? As tradições são um modo de relembrar o passado e de celebrá-lo Oh, bebê gosta de celebrá-lo Eu também Por falar em tradições Tomara que eu consiga lembrar de todas nessa cerimônia É, por isso que eu li o livro da corrida três vezes ontem à noite Tá legal Se curvar, cumprimentar, flores, nariz empenado Não, nada de nariz empenado De onde eu tirei isso? Olha, aí vem eles Por que cada carro tem três laços na frente? Ai, eu sei, eu sei Porque da primeira corrida só participam três competidores Então eles são lembrados com os três laços Guarda-chuva, hora do guarda-chuva Tá legal, essa tradição realmente não faz o menor sentido Por que temos que abrir o guarda-chuva só por quê? Alguém está dirigindo Porque é tradição Nossa, ajudou muito Obrigada Todos sejam bem-vindos a esta edição da mini corrida Tutti Frutti Que legal Todos vocês se divertirão pra valer Então, por favor, vamos dar as boas-vindas aos pilotos oficiais da mini corrida Tutti Frutti Meninas, permitam que eu apresente nossos caros pilotos de corrida Essa não Elas esqueceram como se faz da saudação Olha, senhor, não esquece Ah, sim Lembrei agora Obrigada, amor Falta só um pouquinho Aposto que ela esqueceu E com este cetro cerimonial tradicional da corrida Eis que declaro que a corrida está iniciada Que cerimônia maravilhosa Como nos velhos tempos Graças a você, Amora Eu acho que você mostrou à princesa excelentes modos Seguindo tão a fio as tradições do evento preferido dela Obrigada Estou sentindo que compensei a princesa pelos péssimos modos daquele dia Pelo menos um pouco E aposto que posso fazer melhor ainda Não acredito que fez todos esses vestidos para a gente tão rápido, framboesa Eles são lindos E tão chiques Puxa Obrigada Quero dizer, é o meu trabalho Cadê a Amora? O que será que ela está usando? Várias anotações Boa noite, Sr. Abelhão Puxa, o senhor está muito elegante Ora, obrigado, Amora Você também está muito, muito... Cumprimente com a mão Ah, sim Amora, o que está fazendo? Boa noite, Srta. Melissinha Puxa, você está muito elegante Foi o que disse ao carteiro-chefe Sou eu, a mexinha Eu só estou tentando ter excelentes modos Para que tudo ocorra bem Pela princesa Você não acha que está exagerando um pouco na dose? Quando se trata de bons modos, não existe isso de exagerar na dose Oi, Sr. Floriano Não esqueça de apertar a mão É o baile da corrida Então, nós temos que agir de acordo Frangueza, é desse elegante não esperar a sua vez Mas... A Joanita pediu para eu passar à frente dela Porque ela ainda está escolhendo Não, não, não Apenas bons modos neste baile Laranjinha, o que está fazendo? Ah, eu só vim descansar um pouco Os meus pés estão doendo de tanto dançar Mas... Mas está se recostando Não está tendo bons modos Não estou? Ah, fica tranquila Está tudo bem Ninguém está me vendo Mas alguém pode ver E se calhar de ser a princesa Pronto, perfeito Ameixinha O seu guardanapo está no colo? Ah, sim Não coma de boca aberta Eu não ia comer Sem cotovelos na mesa Está vendo eles na mesa? Não faça barulho para tomar o chá Ah, mais alguma coisa? Sim, coluna ereta Ei, cadê a Amora? Estou ocupada Cuidando dos modos de todo mundo no baile Como é que é? Ah, pois é Ela está para lá e para cá Corrigindo os modos de todo mundo Sempre que alguém comete um erro Ela me corrigiu Antes eu sequer cometer um erro Ela precisa mesmo relaxar Olá, Amora Está curtindo o baile? Bem, não Por que não? Ah, moranguinho Estou tão preocupada Que alguém possa ofender a princesa Com falta de modos Eu acho que você devia tentar se divertir Não se preocupe tanto assim com as coisas Está bem Assim que eu terminar o capítulo Sobre garfo de salada Utensilho mal interpretado Vai, vai, vai! Uhul! Amente Nada aconteceu ainda Eu sei Mas eu estou tão animada Que estou ansiosa para você Mil bolos solados, Amora Você parece exausta O que aconteceu? Ai, dormi tarde Eu fiquei estudando Estudando o quê? As inúmeras vezes que é de bom tom Dizer por favor e... Ai, obrigada O que foi? Eu bocejei Na corrida Eu bocejei Ai, moranguinho Será que alguém me viu? O livro diz que isso é uma terrível gafe Eu realmente acho que não tem problema você O que foi? O que foi? A framboesa está na frente de uma pessoa mais baixa que ela Ela pode estar sendo rude Bloqueando a visão Maus modos Maus modos Maus modos Oh, oh Obcecada por modos Vindo pra cá Rápido, se escondam Pra onde elas foram? Eu podia jurar que estavam aqui um minuto atrás Olá, pessoal Já está na hora certa da corrida começar Antes de começar Eu só gostaria de avisar a todos vocês Que nós, Tutti Frutti Não teríamos conseguido realizar este evento Sem a ajuda da querida Moranguinho E suas amigas Eu também quero dizer Que eu gostei muito de ter esta corrida de volta Espero que tenham gostado também Talvez ano que vem a gente possa repetir E agora, sem mais delongas Acho que já está na hora de começar Ah, não Aquele piloto vai acabar interrompendo a princesa durante o discurso A pior gaffe que pode existir Que eu preciso impedir Piloto Não interrompa quando a princesa estiver falando É falta de modos Ah, não Mas... Eu só ia dizer que Não podemos começar a corrida Porque este carro está com pneu vazio Puxa vida Oh, céus Acho que eu não prestei muita atenção Obrigada por nos avisar, senhor Eu nunca me senti tão envergonhada na minha vida Ah, não Por favor, não vá Eu só estava tentando Mas é a falta de modos Mas chamar a atenção dele na frente de todo mundo Feriu os sentimentos dele E agora ele não quer mais sair do café E está atrasando a corrida A regra diz que a corrida só pode começar com todos os pilotos presentes Mas eu só estava tentando garantir que tudo saísse bem Ora, por que o piloto ficou triste? Afinal, foi ele quem cometeu a gaffe Ahm... Na verdade, Amora É uma gaffe maior ainda corrigir os modos de alguém na frente de outras pessoas Ah, não Eu tenho feito isso com todas vocês, não é? Bem, não exatamente Tipo assim, é... Sim Sim Eu sinto muito Vocês podem me perdoar Mas é claro, Amora Nós entendemos Aprender a ter bons modos pode ser muito confuso Ah, e é melhor eu me desculpar com o piloto também Isso sim, são bons modos Com licença, senhor É que... Quero dizer... Eu queria pedir desculpas por envergonhá-lo daquele jeito Na frente de todo mundo Eu fiquei nervosa e... Estava muito ansiosa para fazer tudo dar certo Me desculpe Me desculpe Obrigado Eu... Eu entendo que começa a sentir nervoso Essa é a primeira corrida que eu participo Fiquei muito nervoso também Bem Bem, você acha que tem alguma chance de você resolver voltar para a pista e terminar a corrida? Sim Eu diria que a chance é muito grande Eu diria que tem muita coisa Bola Já temos um vencedor! É! Oh-oh! Isso é falta de modos? Bem, talvez. Mas eu não ligo. Me desculpe. A corrida estava tão emocionante que eu esqueci. Estou tão feliz que vocês tenham entendido e perdoado as minhas gafes. O que posso dizer? Para isso é que servem os amigos. Ora, essa foi a maior diversão que eu tive em anos. Alguém tem que falar com a princesa que devemos fazer isso todo ano. Você ouviu isso? A princesa vai ficar super feliz. Ei, amora linda, sabe para que mais servem os amigos? Para comemorar quando algo incrível acontece. É! 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 Somos especiais, isso eu já notei Parecemos diferentes, mas somos iguais, eu sei Encontre sua luz e deixe ela brilhar Nós somos estrelas e muito especiais Faça a sua parte e assim vai ser demais Venha com a gente celebrar e o sol sim vai brilhar Estenda a mão, não tenha medo de sonho realizar Encontre sua luz e deixe ela brilhar Nós somos iguais Espírito de vida Para glória Estenda a grandeza Espírito de vida E da grandeza E da grandeza E da grandeza M陸 época Bom dia, senhor Floriano Bom dia, senhorita Moranguinho O que está fazendo? Estou criando meios de fazer flores de diferentes tamanhos Flores muito grandes e muito pequenas Mesmo sem muito espaço de exposição Será possível ter muitas flores da estação Esta é uma ideia inteligente Bom dia, framboesa Oi, Moranguinho Com certeza está um lindo dia para apreciar as flores Bem, não estou apenas apreciando Eu vou criar um novo perfume com alguns pedaços de pétalas Ah, cheiroso É, cheiroso Mas vai fazer parte da minha nova linha de moda primavera A melhor de todas Então quero que fique realmente muito especial Bem, com todas essas flores à disposição Vai conseguir algo muito especial rapidinho Tchau 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 Coisa estranha Mas o cheiro está uma delícia Bom dia, framboesa Bom dia, princesa Tutti Frutti Gostaria de lhe pedir um favor Ah, em que posso ajudá-la? Sabe, é sempre um prazer ajudar os Tutti Frutti Sem alguma necessidade, grande ou pequena Vocês precisam experimentar esse novo pudim de frutas que eu fiz Hum, parece delicioso Cadê a proboesa? Hum, eu não a vi o dia inteiro Olha ela aí Oi, proboesa Trouxe seus retalhos? Chega de costurar Por favor Eu só passei aqui pra dizer Que não posso vir ao clube de colcha hoje Mas o clube de colcha é seu favorito Algum problema? Sim Esse Eu prometi à princesa que faria macacões especiais Pra todos os Tutti Frutti Pra pisadura de geleia anual Dezenas e dezenas ao todo Eu achei que seria fácil Por causa do tamanho dos Tutti Frutti Mas acabei tendo que fazer algo tão pequeno Que na verdade é muito difícil Sabe, pra ficarem perfeitos Eles precisam de pontinhos super hiper ultra minúsculos Pequenos demais pra minha máquina de costura E são tão difíceis de ver Oh, céus! Puxa, é uma pena Coitadinha Puxa vida Ah, framboesa Ah Se ao menos os Tutti Frutti Fossem do mesmo tamanho que a gente Pelo menos eu poderia enxergar o que estou fazendo Ah 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 Voltam só 60 agora Ah Ah, não Eu faria rapidinho se eles não fossem tão 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 pequenos Ei Quer saber Se os Tutti Frutti fossem maiores Não só este trabalho seria mais fácil Como também Tutti Frutti maiores poderiam pisar mais em geleia O que houve? Eu não sei Certo, certo, pessoal Estão muito grandes Mas eu sei um jeito de fazê-los ficarem perfeitos Fiquem paradinhos enquanto eu Hum Cheiroso Eu estava cheirando mal por acaso? Ah Não Calminha Agora experimente o macacão Tcharam Tcharam Uou Posso confiar em mim também? Ah, por favor É claro Aqui está Cuidado Cuidado Ah, não Voltem aqui Mãe O meu perfume Que alvoroço é esse? Ah, não Os Tutti Frutti Ah, não Ah, não Deste tamanho Vamos acabar de pisar a geleia rapidinho Graças a fronboeza Está muito apertado aqui Ai, Deus Acho que não poderão trabalhar na fábrica nem pisar geleia enquanto não voltarem ao tamanho normal O que está acontecendo? Como os Tutti Frutti ficaram tão grandes? Framboeza, você viu o que aconteceu com os Tutti Frutti? Ah, não Pois é Alguém mais está com frio? Ah, melhor a gente entrar Desculpe, Framboeza Aqui está o seu perfume que nos fez crescer Obrigado Ah, quanto a isso Uma longa história Nossa, meu spray deve ter feito isso De alguma forma Então Foi isso que aconteceu Eu não sei por que o perfume faz as coisas crescerem Mas ele faz Isso não faz sentido Um perfume não faz as coisas crescerem Ah, o senhor Floriano? O que tem ele? Ele estava trabalhando no spray para deixar as flores maiores Bem perto de onde você estava colhendo pétalas para o seu perfume E estava ventando muito Moranhinho Moranhinho Não sei como o meu spray especial escapou Acho que a gente sabe como De algum jeito, o seu spray de crescimento entrou no meu perfume E quando eu burrifei os Tutti Frutti Você burrifou isso nos Tutti Frutti? Bem Sim Eu estava com dificuldade para fazer os macacões tão pequenos, então Mas, Framboeza Você pensou em como deixar os Tutti Frutti pequenos de novo? Bem Achei que poderiam gostar De ser grande Oh Ahm Senhor Floriano O senhor tem outro spray para deixar as flores pequenas, certo? Na verdade, eu tenho isso Para qualquer tamanho que for preciso Então, talvez se a Framboeza fizer mais um perfume e misturar com esse outro spray Mas por que precisa misturar com o meu perfume? Meu spray não funciona desse jeito É preciso mais tempo Então, alguma coisa no perfume deve ter causado a mudança quando foi misturado com o spray do senhor Floriano Então é com vocês dois Precisamos que vocês criem um perfume muito especial Estou quase acabando aqui, senhor Floriano Vamos lá Vamos lá Oh, vamos torcer para dar certo Oh, nada aconteceu Hum, o cheiro melhorou O cheiro melhorou Ainda bem que o senhor é bem pequeno Jamais teríamos descoberto isso Os Tutti Brindos eu consigo Mas não sei a quantidade necessária para isso Dessa vez vai dar certo Conseguimos Conseguimos Funcionou como um chapéu Mas talvez seja melhor fazermos outro teste Conseguimos O senhor Floriano e eu achamos um jeito de encolher os tutti-frutis Isso é incrível Que ótima notícia Sabíamos que iam conseguir Parabéns, frumboesa Viva, frumboesa Graças ao senhor Floriano Faremos as coisas voltarem ao normal rapidinho Minha nossa Precisamos de muitos brilhos Moranguinho, está aqui Eu receio que há um problema Ah, essa não Nunca imaginei olhar para um tutti-frutis de baixo Nossa, e põe baixo nisso Como vão as coisas, frumboesa? Bem, estamos tentando fazer mais Mas o senhor Floriano não está conseguindo combinar os tipos certos de brilhos Vamos tentar de novo Desta vez, o azul faz primeiro Talvez seja melhor Abaixar Ai, tomara que ele descubra isso logo Os tutti-frutis estão muito grandes para manter a fábrica funcionando E se eles não trabalharem na fábrica? Ninguém vai fazer o suco de tutti-brilhos O que acontece com a cidade tutti-frutis quando o suco acaba? Ah, isso é absolutamente terrível Achei que deixar os tutti-frutis maiores iria ajudar Não imaginei que estaria afetando toda a cidade tutti-frutis Nesse momento, somos as únicas pequenas o bastante para operar as máquinas Quer saber? Tem razão Então me ensinem o que fazer Eu ajudei a causar o problema Agora eu vou ajudar a consertar Eu vou ajudar também Eu também Eu também Vamos lá, meninos É isso aí Frumboesa, vamos precisar de mais do seu perfume Mas a princesa precisa que eu ajude a operar as máquinas E além disso, estou pequena demais para alcançar aquelas flores Isso não é verdade Mesmo sendo pequenas Podemos fazer grandes coisas Principalmente se alguns dos tutti-frutis alcançarem as flores para vocês Acabei de pensar numa coisa Enquanto operamos a fábrica, quem vai cuidar das nossas lojas? Salado de frutas? Já vai, achei que eu descobri como se faz Olha quantos livros O que vamos fazer? Onde eles devem ficar? Já sei Vamos separar por cores É verdade Eu fico com o verde Mas que boa ideia Então, o que vamos fazer? O que os tutti-frutis costumavam fazer Vamos lá Aquela ali Espero que a gente faça Tô aceito que os tutti-frutis fazem Eles fazem parecer tão fácil Mas não é Vamos, gente Não, 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 não 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 Não, não Não, não O som não! Espera aí, agora sou eu! Não, eu! Tá feliz por estar pequeno de novo? Ser grande foi incrível! Mas só os mais outros pequenos! Eu devia ter percebido que vocês eram perfeitos do jeito que eram. Me desculpe por tentar mudar vocês só para tornar as coisas mais fáceis para mim. Eu acabei tornando tudo pior para toda a cidade do Tufru. E agora vamos fazer um bocado para fazer você e suas amigas voltar ao normal. Os Tufru voltaram! E voltaram ao normal! Vai, vai! Corre! Isso é um! E aí, quem aqui está pronta para voltar ao tamanho normal? Ainda bem que tudo voltou ao normal. Sabe, nunca desejei que os Tufru fossem maiores. Mas eu nunca tinha me dado conta de como é importante que cada um seja diferente do outro na cidade Tufru. Nem eu! Nem eu! Então, graças a você e a sua poção, podemos descobrir que grande contribuição os Tufru fazem. Mesmo eles sendo tão pequenos. E como eles cuidam da fábrica muito melhor do que nós! Cada um tem a sua contribuição especial a dar, seja ela grande ou pequena. Os Tufru tem a deles. Ai, e nós temos a nossa. Eu sei que tiveram um dia agitado, mas ainda precisamos pisar geleia amanhã. Ah, e eu lhe prometi em macacões em tamanho Tufru. Talvez eu consiga que o Sr. Floriano me engolha de novo para eu poder costurar. Que tal a gente ajudá-la a fazer mais macacões? Que tal a gente ajudá-la a fazer mais macacões? Ah, olá, moranguinho! Bom dia! Aceitam um bolinho de frutas antes do ensaio? Pelo visto, nós não vamos ter ensaio hoje. Ah, por que não? Não conseguimos entrar no estúdio. A ameixinha não atende a porta. Talvez ainda esteja dormindo. Não é assim! Puxa vida, isso não parece bom. Já tentamos isso. Acho que ela não está ouvindo por causa da música. Sim? Ah, oi pessoal! Vocês estavam batendo? Ah, desculpe, é que eu estou ocupada. Em que posso ajudá-las? Ah, você nos chamou aqui para um ensaio de dança. De manhã cedo. Já é de manhã cedo, gente? Creio que sim. Ah, você aceita um bolinho? Ah, me desculpe. Pode entrar. É que eu quero que fique perfeito. Nossa! O que é tudo isso? Minha coreografia super hiper extra especial de estourar a boca do balão. Aquela que vai vencer a equipe de dança da Cidade Grande no concurso desse ano. Parece... Hum... Complicado. Põe complicado nisso. Todo ano as dançarinas da Cidade Grande criam uma coreografia super complicada. Mas com essa coreografia nós vamos ganhar. Ahm... Mas... Tameixinha, o concurso de dança daqui a uma semana. Tudo isso? É... Não sei não. Aprender essa dança? Em uma semana? Mas precisamos. Vou lembrar a vocês o que vamos enfrentar. Caso vocês tenham esquecido a humilhação, a vergonha, a decepção no concurso do ano passado. Ah, não foi tão ruim assim. Ué, lembro de ter me divertido muito. Se você acha divertido perder... Elas são ótimas. Esplêndidas. Estou ansiosa para saber o que farão esse ano. Você está do lado de quem? Ah, meixinha. Eu acho que o mais importante é que a gente se divirta e faça o nosso melhor. É disso que eu estou falando. Nosso melhor. Nosso perfeccioníssimo. Aham. Ahm... Perfeccioníssimo não é uma palavra, mas você pode dizer nosso melhor. Tá, é isso que eu quero dizer, então. O nosso melhor. Nós vamos ganhar. Esse ano vamos dançar perfeito. Perfeitamente. Perfeitamente. Obrigada, amor. Que bom que todas concordam. Esse vai ser o nosso ano. O ano que a cidade do Tifruti levará o prêmio de dança. Mas não podemos dançar tão perfeitamente, meixinha. Mas nós vamos. Prestem atenção. Música, por favor. Música, por favor. Ah, nada de mais Ah, é bem diferente da dança que fizemos ano passado Exatamente, nós perdemos ano passado Ah, mas as roupas que eu criei ficaram lindas E eu fiz uma pirueta tripla Todos na plateia vibraram com a gente, foi espetacular E estão vendo aquilo ali no móvel? Não tem nada aqui nesse móvel Além de poeira Você sabe o que deveria ter aqui? Ah, um espanador? Ah, não! Um troféu do concurso de dança Amixinha, entendo que isso é importante pra você E somos suas amigas, então saiba que nós vamos fazer nosso melhor pra ganhar este prêmio Ah, obrigada, moranguinho Finalmente alguém que entende Nós entendemos, Amixinha, é que... E se ajudássemos a simplificar um pouco os passos? Sim, por exemplo Este passo ficaria mais simples se fizéssemos só a primeira parte Ou podemos dividir em partes pra que cada uma possa fazer os passos em que é melhor Tipo, eu sou boa em chutes e a laranjinha é ótima em giros É uma grande ideia Mas não é a minha visão Nós temos que fazer essa dança A minha dança Ou não teremos a menor dança Bem, isso é importante pra Amixinha Vamos dar uma chance a ela Todas juntas agora Cinco, seis, sete, oito Não, 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 não Parou, parou Esse pé vai aqui E esse pé fica lá Assim Pra cima E você fica como está E... Cinco, seis, sete, oito Ah, ameixinha Podemos encerrar por hoje? É, já que anoiteceu Oh, tá legal Como é nosso primeiro ensaio, vou pegar leve Mas voltem amanhã, de manhã cedo E quando dormirem à noite, eu espero que todas vocês sonhem com uma dança Acham que a Amixinha está indo longe demais? Se perguntasse isso aos meus pés, eles diriam Sim Eu sei Mas significa muito pra Amixinha Além disso, é só uma semana E depois vem a competição Oh, mas seis dias assim Meus dedos do pé vão cair Ensaiar, ensaiar Em um minuto a perder E... Cinco, seis, sete, oito Mais alto Mais alto, mais alto E... De novo Continua girando Continua girando Ai, ameixinha Ai, ameixinha Ai, estou meio tonta Cinco, seis, sete, oito Essa era a minha preocupação É véspera do concurso Outra equipe de dança está chegando E nós não estamos bem perto de finalizar Ameixinha A questão não é vencer ou perder Mas como você executa a dança Ai, vem elas Bem-vindas à Cidade Tutti Frutti Estamos muito felizes por estar aqui E poder dançar neste maravilhoso concurso de dança Como vamos conseguir vencê-los? Temos que treinar mais ainda E para nos dar uma vantagem Eu criei alguns passinhos adicionais para a dança Ah, não Mais coisas para fazer? Mas ainda nem aprendemos a primeira dança E eu criei um novo penteado para a gente usar durante a apresentação Vamos parecer uma equipe Pumim, por favor Pode tentar fazer Tem certeza que vai funcionar? É claro Fui eu que intentei Ah, Trambuesa Eu tenho um exercício para ajudar na sua postura Por favor, equilibre este vaso na cabeça E tudo o que você quiser Faça com ele até amanhã Ai, eu não sei como vai ser Eu vou ter que criar um novo figurino Para combinar com este vaso Vai por mim Vai dar certo Esse é o melhor livro sobre dança já escrito Por favor, leia até amanhã, amor Vou tentar Clarajinha, eu agradeceria Se você pudesse colher o máximo possível de bagas brilhantes Suco de bagas brilhantes é super nutritivo E vai ajudar a dar resistência à nossa equipe Então, por favor, colhe a zilhões Mais Zilhões? E eu? Continue treinando Mesmo enquanto cozinha Por favor, não pare por nada Dois por cima e um por baixo Depois dá uma volta para o lado Abaixa e mantém E repete tudo Ai, meu cabelo Essa linda malha nova vai ficar espetacular Carambolas Como vou conseguir ler tudo isso essa noite? Tivemos uma safra muito farta Apenas as bagas brilhantes do topo ficaram E nem nossas escadas mais altas conseguem alcançar E não tem escadas mais altas? Eu tive uma ideia Um pouquinho mais alto Quase foi Reconseguindo! Isso é tão importante para a meixinha E ela disse zilhões Então vamos pegar zilhões Cinco, seis, sete, oito Aqui está Sato E pra vocês Pirueta Amanhã Minhas bailarinas estarão tão boas Que nada nos impedirá de vencer Fechado Volte outro dia Ah, sou eu A meixinha Temos mais um ensaio Antes do concurso Não posso Não dá É impossível O quê? Mas... Não posso sair do salão Talvez nunca mais Mas por quê? Lembra do seu novo penteado de equipe? Grande ideia, não foi? Não posso sair em público As pessoas vão fugir gritando Não está tão ruim Tá bom Talvez esteja Lamento a meixinha Mas tenho certeza que vai ficar muito melhor sem mim Mas... Mas... Tem que haver um jeito Será que eu posso fazer alguma coisa? Sim Me arranjaram uma bolsa de papel gigante Pra cobrir minha cabeça Posso rebomolar um pouco a dança Já vai Certo, ameixinha Disposta e prontíssima pra apresentação Que barulho é esse? Ah, não Desculpe, ameixinha Mas ele caiu da minha cabeça Eu pisei e fiquei presa Ah, você podia ter se machucado Ah, ainda bem que não era de vidro Puxa, framboesa O que é isso que está usando no seu pé? É o novo sapato de dança Parece mais um vaso Ah, me desculpe, ameixinha Mas aposto que vai ficar melhor sem mim Mas... Mas... Ah, tudo bem Tudo bem Fica calma Ainda tenho mais três barlarinas Ah Eu li o livro todo, ameixinha Levei a noite inteira Mas eu consegui Mas agora meus olhos estão tão cansados Que não consigo ver direito Tudo bem Quantos dedos estou mostrando? Tem certeza que é a sua mão? Eu achei que fosse o seu pé Nossa Eu pedi zilhões e consegui zilhões Isso é ótimo, Laranjinha Ah, Laranjinha? Laranjinha? Obrigada por fazer o suco de bacas brilhantes Mas você não vai dançar? Não Por quê? O que houve? Ah O que aconteceu? Derrubei suco em mim Eu já lavei e lavei Mas só amanhã que essas mastas vão desaparecer Mas... Mas eu concordo de dançar hoje Oi, ameixinha Seus pés O que houve com seus pés? Ah Dançar enquanto cozinhava como você pediu? Ai Isso deu bolhos nos meus pés Não posso dançar Sinto muito, ameixinha Pelo menos as outras meninas vão dançar Não Elas também não vão O quê? Eu perdi minha grande equipe O que eu vou fazer? Que tal a sua pequena equipe? Pequena equipe? Os pequeninos tutti-frutis Pequeninos e péssimos, isso sim Eles foram da nossa equipe no ano passado, lembra? Acho que foi por isso também que nós perdemos Mais ameixinha Lembre-se que os tutti-frutis têm habilidades diferentes Então você pode modificar um pouco a dança para adaptar Bom, vou tentar Não tenho mais nada a perder mesmo E cinco, seis, sete, oito Juntos Fiquem juntos No ritmo No ritmo Fiquem de pé Não de cabeça pra baixo Parem, parem Por favor Estou fazendo tudo errado Não, minha coreografia não é assim Já chegou a hora do concurso de dança, pessoal Ah, o concurso Já? Sejam bem-vindos ao concurso de dança anual Da cidade tutti-frutti Apresentando as dançarinas da cidade grande Versus dançarinas da cidade tutti-frutti Nosso distinto corpo de jurados irá escolher os vencedores Começando as dançarinas da cidade grande Ah, ah, ah Ah, ah Oh, que dança maravilhosa das dançarinas da cidade grande E agora um pequeno intervalo antes dos dançarinos da cidade tutti-frutti começarem Ah, ah, ah Não posso continuar Jamais superaremos tamanho perfeição Vai ser muito humilhante pra mim Pra você? E o que vai ser pros tutti-frutti? O quê? Os tutti-frutti? E o que vai ser pra toda a cidade tutti-frutti que se empenhou pra montar esse concurso de dança? Ah, mas, mas... E quanto às outras meninas que ensaiaram sua dança, todos trabalharam muito duro por você Mas vão parecer boba Talvez sim Talvez não Mas esse concurso tem a ver com toda a cidade tutti-frutti E com as dançarinas da cidade grande também Não só com você, ameixinha Aquelas dançarinas vieram de muito longe pra dançar pra gente E pra nos ver dançar também Nós usamos... Do nosso jeito Os tutti-frutti são diferentes Por que não deixe eles dançarem do jeito que eles gostam? Não seria mais divertido pra eles? Tem razão Eu não tenho tornado isso divertido Pra ninguém Dançarinos tutti-frutti? Que tipo de passos de dança gostariam de fazer? Poder ser derrubado uma torre Um lar que nem um saco Pirueta Muito bem, pessoal São todas ótimas ideias O que acha? Então, vamos dançar Mas não façam do meu jeito Vamos fazer do nosso jeito Vamos nos divertir E agora, nosso segundo grupo de dança De nossa própria cidade tutti-frutti Os dançarinos da cidade tutti-frutti É... Tá. Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.